Os especialistas do mercado financeiro já quebraram, já faliram um fundo de investimento. Então a gente acha, ah, preciso ser especialista, tem que ter muito artifício técnico, tem que me aprofundar muito para eu conseguir ter resultado. Olha só, um especialista, dois especialistas, dois prêmios Nobel de Economia já faliram, já quebraram um fundo de investimento. Olha só, personagens do mercado, Merton e Schultz, o Nobel por trás da queda do LTCM. Esse aqui é um fundo que quebrou, que foi a falência em 1998. Os estudiosos que criaram um modelo de precificação de opções, mas tropeçaram na incerteza dos mercados. Olha só o que diz, vou destacar aqui para você o que é mais importante. Esses dois, eles criaram a fórmula Black Shows. Esse modelo, ele foi introduzido em 1973 e desde lá ele é trazido como um modelo de a gente conseguir prever o futuro. É como a maioria dos especuladores fazem achando que estão investindo. Eles tentam projetar qual que é o preço, o preço, o valor de alguma coisa exatamente e aí eles querem chutar isso. E aí eles são investidores da esperança. Eles chutam com base num modelo, numa fórmula de cálculo que vale a pena investir em algo com base nas expectativas deles. Porque toda essa fórmula aqui é com base em expectativas. E aí, olha o que aconteceu. O próprio Merton, um dos criadores, ele afirmou que o fundo, esse LTCM que foi a falência, ele casaria a melhor teoria de finanças com a melhor prática de finanças. Olha, com dois agraciados com o prêmio Nobel à frente, com uma equipe que ainda contava com o ex-presidente do Banco Central de Nova York, um famoso trader do Salomon Brothers, o LTCM tinha tudo para ter sucesso. Só que o que aconteceu? Essa aqui é a fórmula, olha só. Você acha que você precisa disso aqui para investir? Isso aqui é o que prêmios Nobel de Economia criaram, parece lindo, foi premiado, é usado até hoje por um monte de gente, só que levou um fundo à falência. Olha só, os primeiros anos renderam ao fundo uma taxa de retorno anual próxima de 40%, o que colocou ele nos holofotes. Só que eles explicaram que a proposta era ganhar com pequenos juros, pequenas rentabilidades em milhares de operações, fazer operações muito rápidas, outras operações, o que a galera adora falar sobre os robôs de investimento, que podem ter o mesmo fim, varrendo níqueis que outros não conseguiam enxergar. E olha só o que aconteceu, a ascensão do LTCM foi tão espetacular quanto a sua queda, a ruína, a quebra do fundo de investimento veio em 1998 com a crise russa. O país tinha dado calote nos seus títulos, aqui tem mais informações sobre o que aconteceu. Mas olha só, olha só, qual era o argumento dos três camaradas que quebraram esse fundo de investimento? Qual era o argumento? O ocorrido na Rússia não trazia precedentes na história dos mercados emergentes até então. Então, o que aconteceu? O que que levou esse fundo a falir? Falta de humildade. Isso é o que levou esse fundo a falir. Prêmios Nobel de Economia, um ex-presidente do Banco Central, eles pegaram, criaram um modelo de cálculo tentando prever o futuro. Eles contaram que aquilo que nunca tinha acontecido antes, nunca ia acontecer. Simplesmente porque nunca tinha acontecido. A mesma coisa que me falavam quando eu falava sobre o dólar e me diziam nunca vai chegar a 5 reais, nunca vai ultrapassar 4,50, nunca vai ultrapassar 5,50, 6 reais, te digo com facilidade que pode passar 15 e posso comprovar numericamente isso. Por quê? E isso é só uma contemplação de possibilidade. Eu não estou nem aí se eu acho que vai acontecer ou não. No momento em que eu dependo de que um cenário que eu trace aconteça para eu ter resultado, eu nunca vou estar sempre em alta. Eu vou lucrar quando eu tiver certo e eu vou perder quando eu tiver errado. Se eu me expor de uma maneira como prêmios Nobel de Economia se expuseram, eu posso quebrar e perder todo o dinheiro investido. Por isso é tão importante eu ter maturidade, eu ter humildade ao investir, eu saber que eu não consigo prever o futuro. e eu me posicionar de forma a eu conseguir ter resultado independente se a bolsa subir ou cair.